Você conhece o consumidor.gov? A plataforma na internet permite que empresas e consumidores resolvam conflitos de consumo de forma direta, mais rápida e mais barata. E para ampliar o acesso a esse serviço, o Ministério da Justiça lançou hoje um curso à distância sobre como usar a plataforma. Para marcar os 29 anos do Código de Defesa do Consumidor, foi realizado em Brasília o primeiro Congresso Internacional de Direito do Consumidor. Representantes de vários países como Argentina, Uruguai e Israel participaram do Congresso e conheceram as políticas brasileiras de defesa do consumidor. Desde 2014, o país conta com o portal consumidor.gov. Em cinco anos de criação da plataforma do consumidor, mais de 2 milhões de pessoas fizeram algum tipo de reclamação, com 80% dos casos resolvidos num prazo médio de 7 dias. Para ampliar o acesso a esse serviço público de resolução de conflitos pela internet, foi lançado o primeiro curso à distância sobre a plataforma, com certificação pela Universidade de Brasília. Hoje já são mais de 550 empresas que participam da plataforma do consumidor.gov.br. É uma adesão voluntária, onde as empresas se comprometem a resolver aquela iniciativa. E também a gente está lançando, junto com isso, cursos voltados para os órgãos de monitoramento, que são Ministério Público, Tribunais, PROCONS, Defensoria Pública, que também têm um papel de monitorar essa plataforma. O ministro da Justiça diz que o mundo digital alterou as relações de consumo. E por isso, é preciso avançar e buscar novas formas de garantir direitos. Hoje nós discutimos muito a questão de proteção de dados do consumidor. Às vezes precisamos de leis, mas às vezes podemos resolver várias questões já com as leis existentes.